Eu não sei como começar esse vídeo, vou ser bem sincero pra vocês. Tem vídeo que eu venho com o roteiro todo pronto aqui, mas a frustração é muito grande. Acabei de encerrar a live, tô gravando esse vídeo aqui pra ter um vídeo de manhã. A minha vontade era deitar e dormir, assim, pra esquecer que isso aconteceu. Vamos começar falando da pior parte primeiro, eu acho que é mais honesto. Acho que o grande fato do jogo foi a pior parte. Porque deixou esse gostinho péssimo de frustração na nossa boca. Deixou, enfim, uma sensação de poderia ter sido muito melhor. E a pior coisa que pode acontecer no futebol é essa sensação de poderia ter sido muito melhor. O Atlético fez por merecer, só que tinha um cara que estragou isso tudo. Eu odeio botar culpado, eu odeio vir aqui xingar jogador, mas o que o Marcinho fez não dá. O clube atlético paranaense, que é maior que qualquer jogador, entrou em campo pra disputar o seu quarto título internacional. O Atlético pode trazer a quarta taça internacional na história do clube. É mais um salto, é mais uma demonstração de grandeza, que o clube luta diariamente, sabe? Não tem clube no Brasil que lute pra se provar como atlético, porque tem muita coisa contra o atlético. Federação, Globo, caralho, todos são contra o atlético, não tem ninguém do nosso lado. Então quem tá do nosso lado somos nós mesmos, a torcida, o clube, os jogadores, sabe? Então a gente tem que se unir pras coisas darem certo. E o que o Marcinho fez hoje não foi união, não foi companheirismo, não foi coletividade. Foi um devaneio, foi um devaneio. Ah, mas a gente tem que ajudar no pior momento também, quando o jogador falha. Existem falhas e falhas. A falha do Fasson foi um erro juvenil também, que poderia comprometer uma ida pra final de uma Copa do Brasil. Foi uma falha que a gente pode botar ali na conta da arbitragem, pode, enfim, criar vários fatores ali. O Marcinho, cara, deu um carrinho extremamente irresponsável. Mais um caso de irresponsabilidade do Marcinho. E eu nem tô falando fora de campo, tô falando dentro de campo. Na final da Copa do Brasil eu já tava meio puto, mas eu falei, pô, o cara teve bons momentos na temporada. Dá pra levar em consideração que tá cansado. O Atlético jogou 70 e poucos jogos. Mas ele começa a temporada desse jeito, acumulando jogos ruins. Eu não gosto do Kelvin, mas no jogo do Allianz eu quero ver o Kelvin. Sofrer por sofrer a gente sabe que o Marcinho vai. O que não dá é pra um jogador fazer que a torcida sinta medo todo momento que a bola vai naquele lado. Que foi onde o Palmeiras criou as suas principais chances. Desesperador, pô, desesperador. Não pode xingar o Marcinho, fica à vontade. Eu, sei lá, é muito desgastante. Eu acho que tem que ter uma cobrança muito firme do Matos, do Petralha, dos próprios jogadores no Marcinho, velho. Não dá pra ser tão irresponsável num momento tão decisivo. É um momento de decisão de taça. É um momento de decidir título. Não dá. Não dá. Mas, pô, o nível ruim é outro fator. Mas ele foi irresponsável além do nível ruim. Então, cara, é bizarro. Mas vamos falar do jogo, que como eu falei, tem muita coisa boa pra falar. Escalação meio esquisita, né? Escalação, vamos ser sinceros, escalação não foi das melhores, não. O Atlético entrando com quatro volantes, opções boas no banco, jogadores de velocidade, que poderiam ser bons escapos no primeiro tempo. Acabaram ficando no banco, mas eu, desde o primeiro minuto, eu entendi que o Atlético ia competir. Ia competir bem com as do Palmeiras. Vi um Atlético confortável com a bola nos 15 primeiros minutos, girando bem. Gerando muito espaço a partir de troca de passes. Algo que o time não fazia na temporada passada, naquela reta final. Era um time que se sentia muito incomodado com a bola. Dessa vez, não. Os volantes trocando de posição a todo momento. Os laterais participando do jogo. O Abner subindo muito bem, mas ajudando também na construção, com bons lançamentos. A movimentação do Rômulo ajudando como um centroavante quando tinha a bola, mas virando um jogador de recomposição, já que entre as opções ali era o que tinha mais fôlego pra retornar e ajudar o Abner naquele lado esquerdo. Partida muito, muito, muito segura da dupla de zaga. Thiago Heleno se impondo quando precisava se impor. O Pedro Henrique se impondo quando precisava se impor. Partida, assim, de um nível muito alto desses dois. Até mesmo construindo. Um ponto a ser levado em consideração. A gente sempre dá porrada no Pedro Henrique, que não constrói bem, que não constrói bem. Conseguiu limpar a lances bem. Conseguiu conduzir a bola. Conseguiu trabalhar em bloco alto. Essa melhora no Pedro Henrique, nesse sentido, vai ajudar muito o Atlético ao longo da temporada. Porque é um cara que, defendendo, vai muito bem. Se começar a construir, vai ser um espetáculo. Vai ser um absurdo, sabe? Thiago Heleno soberbo, como sempre. Conseguiu se impor, conseguiu disputar. Foi inteligente na hora de fazer ali a falta no Rony, quando precisou fazer. O Abner, como eu falei, ajudando na construção. Aparecendo mais à frente. Aparecendo na bola parada. Acho que a gente precisa urgentemente falar da questão dos volantes do Atlético. Tem muita qualidade na volância do Atlético. Muita qualidade mesmo. O jogo do Gumoura é pra ser titular. O jogo do Eric é pra ser titular. O Matheus, que não fez um grande jogo, mas foi competitivo ao extremo. Perdeu algumas bolas ali, mas girou bem o jogo. Saiu da pressão, sabe? Hoje, no Alias, eu quero ver o Gumoura e o Eric. Vou ser bem sincero. Se o Eric não for parar na lateral direita pra cobrir besteira dos outros, sabe? Então, gostei muito do jogo da dupla de volantes ali. Deu uma sustentação defensiva muito boa. Aí você vai pensar, ah, mas o Palmeiras criou várias chances. Cara, o Palmeiras vai criar várias chances. O Palmeiras cria várias chances contra qualquer um. O Palmeiras cria várias chances contra o Flamengo. O Palmeiras cria várias chances contra o Galo. Contra a gente não ia ser diferente. Não ia ser diferente. Mas pega o jogo. O Atlético Mineiro e o Atlético Paranense na final da Copa do Brasil, pega esse jogo. Olha a diferença. Olha a competitividade que o clube conseguiu. Isso também a gente precisa levar em contra. Que é um cara que quando merece críticas, a gente critica pra caramba. Mas quando tem coisa pra elogiar, a gente elogia. Baita partida a tática do Atlético. Baita partida do Valentim. Baita partida do Valentim. Sabe? Se eu não fosse um erro individual do Marcinho, sairia com a vitória imerecida contra o Abel Ferreira. Que pra mim é o melhor técnico. A ideia do Romulo ajudando na recomposição muito boa. O Teranjo com liberdade pra flutuar fez um jogaço. Sabe? Vindo de trás, vendo o jogo de frente, atuando na entrelinha. Aparecendo na área pra finalizar, fez o gol. Sabe? Então, os volantes também deram essa liberdade pro Teranjo. Já falei. O Romulo mostrou que é jogador pronto já pra estar no principal. Se eu tinha essa dúvida, o Romulo acabou com a minha dúvida. Sabe? O Atlético defendendo bem em bloco baixo. Tentando tirar o espaço numa zona central do Palmeiras. Empurrar o jogo pros lados. O Veiga não funcionou. O atuista não funcionou. Sabe? O Rony e o Dudu são aí criticados pela torcida do Palmeiras. Porque o jogo do Atlético impediu que eles fossem potencializados. Então, taticamente, foi uma partida muito boa do Valentim. Mostrou que o Valentim tinha um plano. E vai ser muito importante esse plano no Allianz Parque também. Sabe? Muito importante. Talvez mais importante que no jogo da Arena. E, óbvio, os jogadores que entraram. O Christian. Não gostei muito da entrada do Christian. O Zé dá pra falar muito pouco. É, tô tentando lembrar de outros nomes aí que entraram. Pra acabar não esquecendo de ninguém. Nico também. Pouquíssimo. Mas acho que é uma boa alternativa. O Nico pelo lado. E, obviamente, o Marlos. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Vamos logo pro Top 5. Pra gente passar a rapa nos 5 melhores jogadores. Eu vou te falar que eu senti muita dificuldade pra escolher esse Top 5, tá? Muita mesmo. Desde que eu comecei com a brincadeira. Acho que foi o jogo que eu mais senti dificuldade. Mas... Outro ponto. Outro ponto bem importante. Elogia a torcida. O Abel Ferreira não parou de elogiar a torcida do Atlético. Durante a coletiva. Elogios merecidíssimos. A torcida do Atlético. Desde que as torcidas voltaram no estádio. Provavelmente a torcida que fez festas mais bonitas. Que marcou mais presença. Que fez mais diferente. Sabe? O Abel Ferreira falando. A torcida do Palmeiras tem que usar a torcida do Atlético. Como exemplo. Então, você que foi na arena. Deixa um comentário aqui. Como é que foi o jogo. Deixa o like também. Ajuda a gente aqui. Mas quero saber a visão de vocês que estavam lá no jogo. E principalmente. Meus parabéns. Vocês representaram muito o clube Atlético Paranense. Mas vamos lá pro Top 5. Top 5 difícil. Top 5 que... Poderiam ter outros nomes. Se você tiver um outro Top 5. Eu juro que eu entendo. Mas vamos lá. Número 5. O quinto melhor jogador do Atlético no jogo. Fiquei em dúvida. Mas vou dar pro Eric. O número 5. Não acho que tenha sido o nosso melhor meio campista. Mas o Eric sempre apresentando um nível muito alto. Saiu morto. 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 De cansado. É um jogador que se mata. Se dedica. Corre. Briga. Disputa. Tem uma noção de cobertura maravilhosa. Ganha muitas divididas. Povoa muito bem o meio campo. Chegou na área. Quase fez um gol. Ajudou ali o lado direito. Em vários momentos que o Marcinho sofreu. Era o Eric chegando ali pra oferecer cobertura. Então nível muito alto da partida do Eric. Que vem se destacando nesse nível alto. Contra adversários de nível muito alto. Então aquela sequência que a gente tanto esperava pro Eric. Aconteceu. Graças a Deus. E ele vem respondendo muito bem. Acho que hoje é titular incontestável da equipe. A gente tem muita qualidade nos volantes. O Hugo Moura chega muito bem. O Matheus chega muito bem. Mas dá pra pensar em qualquer formação. O Eric não dá pra sair do time titular de jeito nenhum. Beleza? Aí vamos pro número 4. Outro que eu pensei, 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 pensei. Queria muito dar pro Terence. Porque acho que o primeiro tempo do Terence foi muito bom. Queria botar o Terence nesse top 5. Mas não deu. Acho que o Terence merece muitos elogios. Com liberdade. Futuando melhor fisicamente. Deu pra ver como vai bem. E acho que o gol também seria um atributo pra botar o Terence nessa lista. Mas vou dar o número 4. Por um cara que foi um líder na defesa. Um cara que soube ser muito decisivo ali em vários momentos. Quando tinha duelos muito difíceis contra Dudu, contra Rony, contra Veiga. Enfim. O Thiago Helena é de um nível muito alto. É seleção brasileira. É muito bom. É muito bom você ter um zagueiro desse nível. É muito bom você ter um zagueiro que você possa confiar pra jogos desse tamanho. E o Thiago Helena parece que ainda cresce mais em jogos de tamanha exigência. Sabe? Então muito foda a partida do Thiago. Acho que foi um dos melhores em campo. O Pedro Henrique foi muito bem também. Mas eu acho que muito do Pedro Henrique bem é pelo fato do Thiago ir muito bem, sabe? Então, muito boa a partida do Thiago. Agora top 3, né? Top 3. Vou dar pro Hugo Moura. Leão no meio campo. Leão, leão, leão. Absurdo. Leão gigantesco. Ganhando divididas. Vibrando. Mostrando liderança. Mostrando raça, sabe? Acho que é um jogador que vai cair nas gerações da torcida se continuar nessa pegada. É um jogador que ajuda, protege bem, recebe bem essa bola. E gira já, gerando o jogo. Afunda entre os zagueiros pra criar mais linhas de passe. Atua numa zona mais alta em alguns momentos também. Tem o Torres que quer chute de fora da área. Cara, gostei muito do jogo do Hugo Moura. Muito por essa segurança defensiva, obviamente. O Atlético precisou dessa segurança defensiva. Afinal, tava enfrentando um time melhor que o Atlético. Então, naturalmente, a gente seria muito atacado. E é mais uma opção ali pra jogar junto com o Eric. Acho que é uma dupla que protege até melhor do que o Eric Cittadini. A defesa do time. Então, Hugo, parabéns pela estreia. Foi muito, muito, muito bem. Mais um reforço que parece ser um grande acerto por parte do Diff, né? O famoso Diff. Aí, número dois. O cara que cobrou a bola parada do primeiro gol. O cara que criou a chance do Eric. O cara que sofreu a falta perigosa que o Romulo bateu. O cara que gerou o jogo a todo momento com lançamentos precisos. Dando saidez na saída de bola com uma fluidez muito grande. Saidez não existe, né? Mas dando saída com uma fluidez muito grande. Olha só, irmão. Olha como tá quente no Rio de Janeiro. Mas... Abner, né? Muito bem, Abner. Achei uma bola de segurança há muitos momentos. Não subiu tanto. Sentiu falta de companhia ali no primeiro tempo pra dialogar. Mas quando o Terence se aproximou. Quando outros jogadores se aproximaram por ali. Principalmente na segunda etapa. O Cittadini. O Abner cresceu muito. E como eu falei. Teve muita entrega, né? Teve um grau de efetividade muito grande nos lances perigosos do Atlético. Gostei muito do jogo do Abner. É aquilo, né? Defendendo, construindo e atacando. Foi bem nas três fases do jogo. E pra terminar, velho. Marlos, né? Não tenho muito o que falar. As duas bolas que ele perdeu. Eu falei assim. Caralho. Ele tá mal fisicamente, mas fudeu. Aí ele começou a jogar. Aí ele começou a jogar. Bateu o escanteio. Que o Cittadini quase faz o gol. De peixinho ali. Faz aquele gol. Dribles lindos. Consegue tirar da pressão. Pô. Capacidade de diálogo altíssima. Foi o que eu falei pra vocês, mano. Bem fisicamente. É um dos melhores jogadores do Brasil. O Atlético perdeu o Nicão uma pena. Mas o Atlético contrata um jogador melhor que o Nicão. O Atlético elevou o nível do seu elenco. O quarteto Marlos, Coelho, Terence e Babi. Ou Pablo. Vai ser um quarteto de muita qualidade. O Atlético hoje competiu. E competiu muito também pela individualidade dos seus principais jogadores. Gol do Terence, gol do Marlos, partidaça do Abner. Sabe? A gente vai precisar contar dessas referências. E o Marlos mostrou que a gente pode contar com ele. Uma emoção absurda ver. A emoção dele é um torcedor. O atleticanismo é muito importante. É necessário a gente ter pessoas que respirem o Atlético ali. Roberto, o Marlos, Thiago Heleno, Pedro Henrique. O próprio Pablo, o Santos. Sabe? O atleticanismo é muito importante. O Marlos mostrou isso. E que atmosfera absurda na arena na hora do gol, cara. Eu sugiro todo mundo rever umas 500 vezes o gol do Marlos. pra ver a explosão da torcida. Bom jogo do Valentim. Bom jogo de Eric Hugo Moura. Bom jogo de Pedro Henrique Thiago Heleno. Bom jogo do Marlos. Bom jogo do Terence. Bom jogo do Rômulo. E vai tomar no comacinho. Se você me permite. Abraços.